Então pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On, e hoje a gente está aqui para contar a história de um projeto muito legal, um projeto que é conhecido aqui em Belo Horizonte por todo mundo que gosta de pista, é um Gol 1.6, um carro bem normal né, um Gol prata, quem nunca viu um carro desse? Mas não, esse aqui está com uma receita muito legal, uma preparação feita realmente para a pista. De motor ele não tem nada muito especial, ele está com o fio desportivo e o escapamento todo feito, é o suficiente para ganhar um pouquinho de potência e junto com a reprogramação da central eletrônica e do acelerador, dá para ter uma diferença boa no carro. Mas o que realmente faz esse projeto ser único, é o acerto de suspensão e de freio dele. Ele está com suspensão de coilover, ele já teve antigamente uma mola esportiva, agora está com um kit muito melhor, muito feito para a pista. É um pouco desconfortável? É, na cidade não é muito bom, mas na pista faz uma diferença muito legal. E junto com eles estão um kit de freio, com um disco preparado, um disco maior, um disco melhor e com pneus 205-5017. Esses pneus inclusive, apesar de estarem calçados aqui no carro, são só os pneus de rua. De pista ele, na verdade, ele calça um aro 15 com pneu R888, que é um semi-sleak da Toy. Mas a cereja do bolo desse projeto com certeza é o alívio de peso. O Gol já não é um carro muito pesado, mesmo com motor 1.6 ele pesa por volta de mil quilos, mas existem algumas coisas que se você quiser levar para a pista, você, bom, você não precisa. Como por exemplo, os bancos dianteiros. Saíram os bancos originais e entraram um belo par de prontos da Bride. E os bancos traseiros, você não vai querer levar mais de duas pessoas nesse carro. Não existem bancos traseiros e ele está todo vazio por trás. É uma diferença pequena de peso, mas que na hora que chega na pista, melhora um pouquinho o tempo. E além dessa preparação mecânica, ele está com uma leve preparação estética, que é só o suficiente para avisar para as pessoas que tem alguma coisa diferente nesse carro. Ele está com os três elipes na frente, está com alguns adesivos um pouco provocativos e um ronco que é de assustar qualquer um. Agora que você já sabe o que tem nesse projeto, vamos dar uma volta para saber como é dirigir ele? Então, pessoal, agora é hora de dar a impressão que é o volante do carro e logo de cara ele parece ser um carro muito amigável, você vê, eu estou aqui, por exemplo, manobrando o carro e a direção é macia, ele não perdeu a direção hidráulica. O câmbio tem bem aquele aspecto Volkswagen, sabe? É bem gostoso de cambiar. Acelerador, a resposta é rápida. Como você espera, a resposta tem que ser um pouco mais rápida pelo Remarque. O câmbio é muito gostoso, a entrega de potência do carro é muito linear e ele empolga. Vou tentar passar aqui no meio do caminho, num lugar um pouco mais buracado para sentir pouca suspensão. Mas, como um todo, ele parece um carro muito amigável de andar na rua. Não parece ser aquela coisa de carro preparado que, ah, só dá para usar na pista. Não, realmente não é a situação aqui. Por estar com o Remarque, com o escape preparado, com o filtro esportivo, muitas pessoas acham que o carro poderia perder um pouco de desempenho em baixa rotação, mas não é a situação. Ele roda muito bem, olha, 1500 RPM. Ele consegue subir sem problema. Ok, ele sofre um pouquinho? Claro que sofre, porque afinal é uma subida bem ilha que eu passei agora. Mas é bem gostoso. O ronco realmente empolga, não chega a incomodar quando você está andando um pouco com o carro, mas eu imagino que numa estrada, por exemplo, ia ser uma coisa um pouco meio maçante. Falando um pouco da suspensão, passando num espaço com um pouco de buraco, é desconfortável. Não vou negar, realmente, na cidade, para quem está aqui em Belo Horizonte, nem tanto, porque nas estradas as ruas principais são boas. Mas para quem mora em cidade que tem muita rua esburacada, é uma situação um pouco complicada. Os bancos esportivos, porém, eles dão um suporte muito bom, lateral. Eles não são desconfortáveis, eles descem muito bem. E apesar de eles não terem nenhum ajuste de encosto e tudo mais, eles são muito gostosos. A posição, para mim, ficou muito boa. O fato do carro ter um volante de saque rápido tem suas desvantagens. Por exemplo, você não consegue acionar a buzina do carro, você perde o airbag e a seta ficou um pouco distante do volante. Você não consegue trocar a seta de forma tão natural. E ela também não volta mais automaticamente, igual no volante normal. Bom, uma coisa que eu não cheguei a comentar no início do vídeo, é que ele também está com o three-step. O three-step é uma coisa que o pessoal usa muito em pista de arrancada e realmente não tem uma utilidade tão grande nem no dia a dia nem na pista. Ele é muito útil para arrancada porque você consegue controlar o corte e injeção do carro. Então, especialmente em carros turbos, que você precisa de um certo fluxo de ar para conseguir encher a turbina, é muito bom. Você já sai com potência máxima. Passando aqui numa rua com vários quebra-modos, você sente um pouco a dureza dessa suspensão coilover. É ótimo, o carro senta muito bem na curva, você realmente não sente o carro curvando, mas em compensação é bem duro. Essa combinação do volante esportivo, do banco esportivo, realmente casou muito bem. O carro realmente abraça, é muito confortável, é muito gostoso e, ao contrário do que eu pensei, não é duro, não é desconfortável para você, por exemplo, pegar uma estrada. Eu conseguiria ficar nesse carro aqui um bom tempo. Originalmente, esse carro, que é um Golf Trend 1.6, tem 105 cv no etanol. Esse aqui, medido no dinamômetro, deu 120 cv na roda. É uma diferença razoável, nada muito excepcional, mas é o suficiente para dar uma tocada um pouco mais esportiva. E pensando que é uma mexida de motor muito leve, ele só tem filtro, escape e remate, não é nada mal. É uma receita simples, uma receita que você pode aplicar sem gastar muito e que você vai ter um resultado muito bom. Para finalizar o vídeo agora, a gente vai conversar com o Luiz, que é o dono do carro, e ele vai contar um pouco sobre a experiência dele em Track Day, que, afinal de contas, é a casa desse carro. Bem-vindo, Luiz, mais uma vez. Valeu. Luiz, você veio aqui no nosso canal há pouco tempo atrás, no vídeo do Golf GTI dele, e esse aqui é o projeto mais antigo, o Golzinho dele. E conta mais um pouco, como que é esse carro, trocado dele na pista, quantas vezes você já participou em Track Day e tudo mais. Bom, esse foi meu primeiro projeto que eu montei para poder andar na pista. É um carro que de motor, não tem tanto upgrade, são 119 cv na roda, é uma preparação bem básica, porém, com uma suspensão muito bem acertada. Um pouco mais da metade da carga de um carro de marcas, então eu faço com que esse carro seja um carro muito bom de andar na pista. Hoje, ele já deve ter completado pelo menos uns 20 a 30 Track Days. Nada mal, hein? É um carro que aguenta bastante o cacete, são 200 voltas pé trancado sem parar, não tem problema, o carro não esquenta, o carro não perde freio, nada. E é um carro com dois mapas que eu alterno entre Mega Space e Circuito dos Cristais. Esse carro no Mega tem um tempo de 1,43,0 e no Circuito dos Cristais, 2,30,0 também. Para você saber uma comparação, a gente correu já com o 1.6 original e o tempo foi de 1,50. São 7 segundos de diferença, é um bocadinho bom, viu? É, uns 7 segundos. Para um carro que ainda não tem preparação de motor, então, tem ainda muita coisa a ganhar, além disso. E é um carro que a tocada dele na pista é muito prazerosa, por ser um carro muito na mão, com a traseira bem solta. É um carro que dá para abusar bastante. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse Gol aqui é apenas um dos projetos que a gente já filmou no nosso canal. Então, clique aqui embaixo, inscreva-se, que vai ter muita coisa legal ainda por vir. Siga nossas redes sociais, que estão logo aqui em cima. E abraço a todos e até mais. E abraço a todos e até mais.